Fala gente! Aqui é o Lineker E aqui é o Francisco Nós estamos aqui para gravar um cover da música Todavia me alegrarei, né Lineker? Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dupla Lineker e Francisco E também de nos seguir nas redes sociais Facebook, Instagram Isso aí, assim você estará ajudando o nosso ministério Falou! Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar E o desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio E ainda E ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vida E o produto Da olivera Vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Que a figueira Não floresça E não haja fruto Na vida E o fruto do céu lhe vem a me dar Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei